Ah, atrás do Churume não rola né Jora! Salve, salve galera! Começando mais um vídeozinho, esse é o canal do Jora, tá piscando, tá gravando Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, autumn. Tchau, tchau. 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 Tchau.